Anderson tem bicicleta e não usa, mas confessa que com a praticidade dos bicicletários do metrô, está pensando em mudar a rotina. Deixar a minha bicicleta no bicicletário do metrô, que é seguro e é garantido ficar lá. Poderia pegar o ônibus até o meu trabalho, lá em Laude Freitas, retornar e pegar a bicicleta para ir para casa. Mobilidade e sustentabilidade garantidas. Bicicleta e metrô. Integração entre o meio de transporte de alta capacidade não poluente com o transporte individual também não poluente. Para ter acesso, basta fazer o cadastro e pedir que um agente de segurança abra o bicicletário. O serviço é gratuito. Hoje já tem sete estações com bicicletário na linha 1 e mais as estações Detran e aeroporto aqui na linha 2. Em breve, mais 10 bicicletários serão entregues para uso. Nos finais de semana, é possível entrar com a bicicleta nos vagões do metrô. É o VAD Bike. Sábados a partir das 2 da tarde, domingos e feriados, o dia inteiro. A CCR já registra 150 bikes nos finais de semana.